O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa noite, webespectadores. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2017, quarta-feira. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá aqui pela TV Itajubá, esta TV que é de alcance mundial, esta TV que você assiste todos os dias. Vamos às manchetes do dia de hoje. E uma grande quantidade de lixo foi deixada no parque municipal neste final de semana. E a prefeitura suspende eventos próprios de carnaval com foco na economia de recursos, mas mantém apoio aos blocos independentes. E zona de guerra, assim diz o comerciante após ataque a bancos na cidade de Cambuí, no sul de Minas. Assistam estas e outras notícias agora aqui no Jornal de Itajubá. E o parque municipal de lazer, com seu imponente lago construído atrás do Teatro Municipal Cristiane Rieira, já se tornou destino de quem pratica atividades físicas, de famílias que vão passear, ou de quem quer apenas relaxar. Registrou-se, na manhã do dia 29 de janeiro, domingo, um excesso de lixo deixado na área que está sendo utilizada para estacionamento de carros na parte superior do lago. Papel picado, garrafas de vidro e latas de bebidas alcoólicas, além de sacos plásticos e garrafas pets, foram alguns dos itens encontrados jogados no chão, em grande quantidade. No mesmo local, há um container para a correta destinação do lixo, bem como lixeiras em todo o entorno do lago e próximo ao quiosque recém-construído. O parque municipal é um patrimônio que deve ser preservado por todo o cidadão, assim como toda e qualquer área pública, praças, ruas, monumentos, palcos, prédios, entre outros. Depredar o patrimônio público é um crime previsto no Código Penal Brasileiro. Quem for flagrado ou praticando esse tipo de ação responde ao artigo 163 do Código Penal, que prevê detenção de 1 a 6 meses e multa. Além disso, em casos de danos qualificados à pessoa, pode ser condenado à detenção de 6 meses a 3 anos e ser multado quando o crime for cometido contra o patrimônio da União, Estado ou Município, empresas, concessionárias de serviços públicos ou sociedade de economia mista. A população pode ajudar a fiscalizar e denunciar atos de vandalismo pelo Fala Cidadão, através dos telefones 0800 035 1788, ou acionando a Polícia Militar pelo 190, ou a Guarda Municipal pelo 153. E a Prefeitura de Itajubá informa que não realizará festividades próprias de carnaval no ano de 2017, em virtude da crise econômica atual. Assim como está ocorrendo em vários municípios mineiros, a atual administração entende que o momento é de economia de recursos, em virtude de cortes orçamentários e de recursos provenientes dos governos estadual e federal. Ressaltando que estes últimos são as maiores fontes de receitas da maioria dos municípios. Esses repasses estão diminuindo cada vez mais, forçando as cidades a tomarem decisões difíceis para continuarem a atender as demandas da população em áreas fundamentais como saúde, educação, segurança e infraestrutura. A Prefeitura reconhece que o entretenimento e a cultura são essenciais para o bem-estar da população. Portanto, manterá apoio aos blocos carnavalescos Varada na Água, do bairro Pieirinho, o Custa Mais Sai, do bairro Porto Velho, e o bloco da Vila, do bairro Vila Rubens, que animarão o carnaval em Itajubá. Aguardem mais informações sobre a programação. E mais uma vez, homens armados levaram terror durante a madrugada a uma cidade do sul de Minas. Desta vez foi na cidade de Cambuí, onde os criminosos invadiram duas agências bancárias e explodiram os cofres dos bancos. Vidraças de lojas também foram quebradas por tiros. Na fuga, uma carreta foi incendiada na rodovia Fernão Dias. Assim como no ataque a uma agência de três pontas, na semana passada, homens fortemente armados receberam armas de grosso calibre nas ruas e atiraram. Em nenhum dos casos, ninguém foi preso até agora. As explosões foram por volta das 3h40 da madrugada e aconteceram primeiro em uma agência do Banco Santander e depois na Caixa Econômica Federal. Desta vez, os assaltantes mudaram a estratégia. Ao invés de explodirem os caixas eletrônicos, eles foram direto nos cofres das agências. Circuitos de segurança flagraram a chegada dos assaltantes. As imagens mostram que eles descem da caminhonete e se dividem. Alguns vigiam a esquina e começam a dar tiros para o alto. Além de intimidar os moradores, os assaltantes atiraram várias vezes para apagar as luzes dos postes e dificultar a identificação. No entanto, ainda foi possível ver quando um deles levava o que seria malotes para dentro do carro. A suspeita da Polícia Militar é que mais de 10 criminosos tenham participado da ação. Na fuga, eles ainda colocaram uma estrutura com pregos para atrasar a chegada dos policiais e ainda incendiaram um caminhão próximo à entrada da cidade na rodovia Fernão Dias. Durante a ação, duas lojas também foram atingidas pelos disparos. Em uma delas, houve saque. Dois jovens que se aproveitaram da situação para furtar a loja foram presos. O valor levado pelos assaltantes não foi divulgado. Segundo a polícia, dois carros usados para a quadrilha foram encontrados. Um estava abandonado na zona rural de Cambuí e o outro na zona rural de Munhoz. E empresas e moradores de Pouso Alegre começaram a padrinhar escolas da rede municipal de ensino em três prédios. As reformas já estão em andamento e vão ter custo zero para os cofres públicos. Outras cinco instituições ainda estão na fila para serem adotadas. Na escola municipal Jandira Tosta de Souza, no bairro Belo Horizonte, há portas velhas, paredes descascadas, infiltração do telhado, fiação elétrica antiga. Se fosse para pagar pela reforma, a prefeitura teria que desembolsar pelo menos R$ 50 mil. O empresário Ari Rios, junto com mais duas pessoas, resolveu bancar o projeto para que os 450 alunos da escola voltem às aulas com maior conforto e segurança. A auxiliar de serviços gerais, Vânia Rosa, também está doando um pouco do seu tempo para a reforma e limpeza do prédio. Quer ver tudo bem bonito para quando os filhos retornarem aos estudos. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 26 das 35 escolas municipais precisam de uma reforma. As obras necessárias têm um valor estimado em quase R$ 2 milhões, dinheiro que o município não teria disponível neste começo de ano. A saída foi pedir ajuda para os moradores. E o Supremo Tribunal Federal deve decidir nesta quarta-feira o novo relator dos processos da Operação Lava Jato. A expectativa é de que a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determine o sorteio eletrônico da relatoria entre os integrantes da segunda turma, colegiado que era integrado por Teori Zavascki, antigo relator, que morreu em um acidente de avião no mês passado. Antes do sorteio, deve ser confirmada a transferência do ministro Edson Fachin na primeira turma para a segunda turma. Informalmente, colegas defendem que o ministro peça transferência por ter perfil reservado, parecido com o do ministro Teori. Fazem parte do colegiado os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Na última segunda-feira, Carmen Lúcia homologou as delações de 77 executivos e ex-funcionários da empresa Odebrecht, nas quais eles detalham o esquema de corrupção da Petrobras, investigado na Operação Lava Jato. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, já começou a trabalhar nos pedidos de investigação contra os políticos e empresários citados nos depoimentos de colaboração com a Justiça. Não há prazo para que eventuais pedidos de investigação ou arquivamento cheguem à Corte. E num contraponto à tensa disputa ao comando da Câmara, o líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, do Ceará, deve se eleger nesta quarta-feira presidente da Casa pelos próximos dois anos. Aos 64 anos, o senador de primeiro mandato, Eunício vinha costurando nas últimas semanas apoio de partidos da base aliada e da oposição, com a promessa de distribuição de cargos respeitando o tamanho das bancadas. Empresários com a segunda maior fortuna, empresário com a segunda maior fortuna declarada no Senado, 99 milhões de reais em 2014, o senador é defensor da agenda de reformas do presidente Michel Temer, de quem se diz amigo e parceiro. Eunício, que também presidirá o Congresso e será o segundo na linha sucessória da presidência, disse à reportagem que o Poder Legislativo deve debater com profundidade a reforma da Previdência e eventualmente rever a possibilidade contida no texto de que a aposentadoria integral só ocorrerá com 49 anos de contribuição, mas dá sinais de que trabalhará se necessário para garantir o calendário do governo de aprovar a reforma nas duas casas legislativas ainda no primeiro semestre. O PMDBista tem dito que a despeito da pauta de Temer vai defender uma agenda de desburocratização do país e que ajude a criar um ambiente propício para os negócios. Para ele, esse debate não pode ser exclusivo do Executivo. Mesmo como cotado para suceder Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, desde a recondução dele em fevereiro de 2015, Eunício só teve sua candidatura confirmada por aclamação da bancada do PMDB nesta terça-feira, em encontro na residência oficial do Senado. Diferentemente do antecessor, que se envolveu em uma série de conflitos com o judiciário, o PMDBista tem pregado o diálogo entre os poderes e disse que pretende se reunir em breve com o presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. E agora vamos conferir os dados da economia de hoje. O dólar entrou esta manhã com queda de 0,36% e foi cotado a R$ 3,14, enquanto que o euro também entrou com queda de 0,39% e foi cotado a R$ 3,39. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então amanhã em Itajubá deve amanhecer sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam com mínima de 17 graus e a máxima é 31 graus. E neste momento aqui em Itajubá está fazendo 25 graus e a umidade relativa do ar está a 84%. E este foi o Jornal de Itajubá que você assiste todos os dias aqui pela TV Itajubá. Esta TV que está crescendo cada vez mais, esta TV que é de alcance mundial. E para você que nunca assistiu a TV Itajubá e neste momento está assistindo, deve estar perguntando como é que eu pego a TV Itajubá? É muito simples. Basta que você tenha algum acesso à internet ou via smartphone, você vai para o aplicativo. O aplicativo chama-se TV Itajubá. Pronto, aí você já assiste a TV Itajubá em qualquer lugar que você estiver no seu smartphone ou através do seu computador ou tablet. Como é que você faz lá no computador? É só acessar o Google e coloca lá TV Itajubá que o Google encontra para você rapidinho, né? E se você tiver uma Smart TV, é só você ir no navegador da Smart TV e colocar no nosso site que é www.tvitajubá.com.br Aí sim, você vai assistir a TV Itajubá lá no conforto da sua sala bem sentado lá no sofá da sua sala, né? E tudo isso que você está vendo é graças a você, o web-espectador. Sem você não seríamos nada, né? Então a gente agradece muito a você que nos prestigia todos os dias assistindo a TV Itajubá. E continue sempre conosco porque a TV Itajubá é uma TV de alcance mundial. Boa noite e até amanhã. O Jornal de Itajubá é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais Autoíndice de Aprovação